Os cachorrão vem cuidar de você, nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás, nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás. A paixão pela música vem desde a infância. Júnior toca, canta e ama o que faz. O sertanejo faz dupla com o Tiago. Os dois trabalham juntos há 15 anos e tem história na música. Já dividiram gravações com artistas famosos, como o Jefferson Moraes. E a culpa é sua, deixou eu e o ursinho na rua. A culpa é sua, se aperta meu peito eu aperto o sujo de pelúcia que chega a doer. Eu vou sair lá, viu? E grito, cadê você? Eu vou sair lá, viu? E grito, a culpa é sua. E Edson Jutson. A carreira ia muito bem, mas aí veio a pandemia. Os shows pararam, mas as contas não. A saída foi alugar o estúdio que o antigo empresário montou pra dupla há um tempo. E olha quem sempre ensaiava por aqui, antes de fazer as lives. A gente tinha uma relação de amizade que criou aqui dentro do nosso estúdio. Ela tinha aceitado gravar uma música com a gente. Já tava preparando. Essa música, na verdade, já foi até gravada por mim, pelo Tiago. Tava esperando só o momento certo pra ela fazer a parte dela, né? A Marília é o ser humano mais abençoado e mais amoroso que eu conheci na minha vida. Não é porque a Marília é minha donaça. A gente esquecia de verdade a artista quando ela tava aqui perto, porque ela era tão humana. E com todos, com todo mundo que trabalha com ela, ela não tratava como patrão e funcionário, sim, colegas. Uma pessoa abençoada e nos ajudou dessa forma. Porque Goiânia tem vários estúdios bons, né? E ela escolheu o nosso pra poder ensaiar. Isso aí ajudou nós demais financeiramente na pandemia. Ajudou muito. A paixão de Júnior pela música só não é maior do que pela família. Nas fotos, o cantor aparece ao lado da esposa, Natália, e do filho, João Emílio, de um ano e oito meses. E foi numa consulta médica que Júnior teve um choque de realidade. O médico cardiologista olhou o meu exame e olhou do meu pai, que também tava atendendo meu pai, e eu perguntei pra ele, falei como é que tá a situação do meu pai, e ele tem dois estêndings no coração. Falou assim, tá bem melhor do que a sua. Você corre enquanto é tempo, porque senão você não vê seu menininho crescer. Minha esposa tava grávida, não tinha ainda nascido, né? Meu menino hoje tem um ano e oito meses. E aí foi através disso que eu falei, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa séria, eu tenho que correr atrás, porque pelo SUS eu não consigo mesmo. Júnior está na fila do SUS pra fazer uma cirurgia bariátrica desde 2016. Já são seis anos e uma espera que parece não ter fim. Eu, a última vez que eu fiquei sabendo, eu tava em 542 pessoas na minha frente. Hoje, ontem, quer dizer, eu falei com a menina lá, ela olhou, tá em 661. A fila só cresce. Era pra diminuir, ela só cresce. O problema é que a saúde não pode esperar. Os exames já mostraram algumas alterações. O Júnior, ele já é hipertenso, né? Ele já toma remédio pra hipertensão. Ele toma três tipos de remédio pra hipertensão. Tem a questão que ele tá pré-diabético já, colesterol também, tem a questão do colesterol que já tá... Tá tudo meio bagunçado. Tá tudo bagunçado, como se diz, né? O ditado popular. Então, assim, ele precisa dessa cirurgia o mais rápido possível. E tem a questão também da questão do infarto. Pela idade dele tem 38 anos, se ele hoje sofreu um infarto, ele tem pouca chance de sobrevivência pela questão da idade, né? Não dá pra esperar. Por conta da longa espera pelo SUS, Júnior quer fazer o procedimento em um hospital particular. Tudo fica em 38 mil reais. Dinheiro que o sertanejo não tem, mas já conseguiu dar um passo importante. No último final de semana, ele juntou uns amigos e organizou uma festa pra arrecadar dinheiro pra cirurgia. A renda foi de 22 mil reais. Ainda faltam 16. Esse instrumento aqui sempre esteve presente na carreira musical do Júnior, mas, pelo menos por enquanto, ele vai ter que ficar de lado. Bateria agora só de exames. E são muitos. Ainda faltam algumas idas e vindas ao médico. O Júnior hoje tá com 140 quilos, mede um metro e meio de altura. O peso ideal seria de 60, 70 quilos. Mas vai chegar lá, né, Júnior? Com certeza é tudo que eu mais quero e com fé em Deus, estamos chegando. A gente passa mais tempo junto do que com a própria família, né? Pode ser ele e a minha família, né? Mas a gente passa mais tempo junto do que a esposa, do que com o filho. E eu acabo sentindo na pele. E tudo que ele sente, eu sinto também. E a gente da música, a gente tem muito isso, né? O sentimento nosso é muito aflorado. Então, eu sinto tudo que ele... Todos os dramas, todo o sofrimento dele não igual, porque eu não tô dentro dele, né? Mas a gente sente muito, assim. Se alguém tiver aí e quiser me ajudar, eu fico grato. Vai estar, com certeza, me ajudando a levar alegria e amor a outras pessoas, né? E em forma de música, em forma de ações sociais, que a gente sempre foi enganjado. E o principal disso tudo, me dá vida, qualidade de vida pra mim poder criar meu filho. Ai, 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 odeio, mas eu amo, ai, 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 se some eu te chamo, ai, 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 não tem pra onde correr. Se der bato, te vejo, imagina sempre até...